Bom, sejam bem-vindos. A gente está aqui para demonstrar um procedimento cirúrgico que vem crescendo cada vez mais aí no nosso meio para o tratamento da hiperplasia benigna da próstata, que é a RTU de próstata. Nesse caso aqui é uma vaporização, é uma variação do procedimento conhecido como RTU, que é a raspagem, que é a ressecção transuretral. Em particular, nesse caso, nós vamos usar uma fonte de energia, como falei, que vem crescendo cada vez mais aqui no Brasil, que é o Green Laser. É um equipamento que faz essa vaporização da próstata pela uretra, indicada em situações especiais, não é um procedimento que nós usamos ainda de forma corriqueira na maioria dos centros. O racional do procedimento é vaporizar o tecido que obstrui aumentado, que é a hiperplasia benigna, da próstata e fazer uma desobstrução do canal. A ideia, o racional, é usar um laser de neodínio, um YAG laser, que é um laser que tem uma alta absorção pela hemoglobina, com uma potência de 180 watts. O que significa isso? Significa que o tecido é vaporizado, com uma alta energia dispensada, depositada, na molécula da hemoglobina, que é o sangue. Isso faz com que o tecido vaporize. O dano ao redor da área vaporizada é muito pequeno, então isso diminui o sangramento local durante a cirurgia, faz com que o paciente tenha uma recuperação mais rápida, tendo a possibilidade até de ter alta hospitalar no mesmo dia. Fica menos tempo usando a sonda, com a possibilidade até de ir para casa já no mesmo dia sem a sonda. Os resultados dessa técnica ainda são relativamente recentes na literatura médica, a gente está falando em torno de 8 a 10 anos, comparados com o procedimento padrão, que é a RTU de próstata, que já tem mais de 30 anos sendo feita no mundo inteiro. Nós indicamos esse procedimento para casos selecionados, como eu falei, em pacientes com próstata volumosa, acima de 60 gramas, embora possa ser usado em pacientes com próstata menores. Corrigindo, próstata acima de 80 gramas. Uma outra vantagem do procedimento é que nós podemos usar em pacientes que têm problemas cardíacos, que têm uma restrição para receber volume, que é um líquido que é infundido durante essa cirurgia. Então, pacientes cardiopatas com próstata volumosa, que usam anticoagulantes, essas são as principais indicações. Em termos de resultado, comparado com a técnica tradicional, o bipolar e a técnica com laser têm resultados semelhantes em termos de desobstrução. A diferença, na verdade, é o pós-operatório. O tempo de sonda realmente com essa técnica tende a ser muito melhor. A limitação no nosso meio ainda é o custo, é um equipamento que não está disponível nas operadoras de saúde, ainda não está disponível no sistema público, mas em alguns centros de referência já esse equipamento é amplamente disponível. Então, vamos lá. O procedimento é feito utilizando essa microcâmera aqui, que é uma microcâmera introduzida pela uretra do paciente. E nós vamos usar uma camisa. Vou mostrar aqui, Sandrinha. Que é uma camisa mais fina do que... Essa é uma das vantagens desse procedimento, que nós usamos com esse equipamento, que é uma cânula bem mais fina do que a RTU tradicional. Então, isso aqui faz menos trauma durante a cirurgia. E depois nós vamos trocar para esse equipamento, que também é um pouquinho mais fino, por onde vamos introduzir a fibra do laser. Bom, estou aqui com o meu amigo urologista também, Diego Gouveia, que tem uma ampla experiência com esse tipo de procedimento também. E explica para a gente, Diego, quais são as vantagens, o que a gente vai fazer aqui com esse equipamento e quais são as dicas que você dá também para o urologista que está assistindo a gente em casa. Bom, primeiro... Olá a todos aí, né? Primeiramente, só reforçando aí o que o Dr. Bruno falou, é uma tecnologia relativamente nova, né? No tratamento desse tipo de patologia. E a principal vantagem, ao meu ver, principalmente para os colegas que são urologistas, é a alta precoce, né? O paciente, ele realmente fica menos tempo internado, o retorno às atividades habituais é bem mais rápido, assim. E a recuperação pós-operatória é sensacional também. Você costuma até dar alta no mesmo dia para alguns pacientes? É. Para a grande maioria dos seus pacientes? É, na grande maioria dos pacientes, fica fazendo irrigação vesical aí por seis a oito horas, a gente espera mais duas horinhas, tira a sonda e alta no mesmo dia. Sintomas aí no pós-operatório, como é que você tem visto? Isso tem melhorado bastante ultimamente, né? Na medida em que a gente foi utilizando mais potência, uma energia maior durante o procedimento, tornando o processo de coagulação mais efetivo, a gente foi tendo menos disúria no pós-operatório. Usualmente, no primeiro retorno de pós-operatório, o paciente tem uma disúria terminal 3 em 10, bem discreto mesmo assim, e não tem reclamado do jeito que a gente via antigamente no começo da curva, né? Então, atualmente, os pacientes estão voltando com pouca hematura, muito pouco, praticamente não se queixam, e uma disúria que, usualmente, é uma disúria terminal 3 em 10, 2 em 10, é bem tranquilo. Vamos lá. Bom, então o procedimento começa... Está gravando? Bom, o procedimento começa fazendo a inspeção aqui da uretra do paciente, né? Chamada uretroscopia. Então, aqui nós estamos dentro da uretra do paciente. E você tem que ir pela frente do cirurgião? Atravessando aqui. Seria, com certeza. Esse aqui é o esfíncter urinário, certo? Sfíncter urinário. Atravessando o esfíncter urinário. Chegamos aqui na região conhecida por nós como loja prostática, que já é a próstata. Essa estrutura aqui é uma estrutura de referência muito importante para nós, que é o veromontano. Então, o veromontano, ele marca alguns milímetros o início do esfíncter. Então, aqui para trás do veromontano é o esfíncter, que é uma área que a gente vai ter que preservar, ter muito cuidado na cirurgia. E agora, atravessando aqui a próstata, uma próstata relativamente volumosa. A cistoscopia é sempre muito importante para investigar a existência de alguma lesão não detectada na avaliação pré-operatória. Bom, vou mostrar para vocês o equipamento, que é a fibra de laser. Na ponta tem um instrumento metálico que vocês vão ver mais ampliado ali na tela no momento que eu começar a usar. Aqui embaixo, no meu pé direito, a gente tem um pedal que ativa a vaporização e a coagulação. E o diferencial dessa fibra, né, Bruno, é que ela é uma fibra que tem uma irrigação. Então, a gente conecta o soro e o soro vai resfriando a fibra e aumenta a durabilidade. Então, o diferencial dessa fibra, que é o Greenlight XPS, né? Então, ela é essa irrigação. Um ponto aqui importante que a gente vai explicar para quem está nos assistindo, Diego, é que logo, logo a gente vai estar usando alguns óculos especiais. Qual que é a função desses óculos? Por que a gente usa e o paciente também tem que estar vestindo esses óculos durante o procedimento? É um laser de alta potência, né? Então, se houver, eu particularmente nunca presenciei isso, espero nunca presenciar, mas se houver ruptura da fibra, né, esse laser, ele pode causar diversas lesões, principalmente lesões oculares, né? Então, os óculos que a gente usa durante a cirurgia, eles barram o comprimento de onda específico do laser mesmo, né? Tanto que quando vocês estão assistindo o vídeo aí, quando a gente estiver fazendo a cirurgia, vocês vão ver que a fibra fica verde, né? Ela fica verde quando a gente estiver emitindo laser. E a gente não vê. Para a gente, é como se a fibra estivesse em color mesmo, né? Então, o óculos barra esse tipo de radiação específica. Se tiver algum acidente, uma fratura da fibra, não tem lesão nas pessoas que estiverem na sala usando óculos. Então, é sempre obrigatório que o cirurgião, o auxiliar, o instrumentador, o anestesista, o circulante, o paciente, estejam protegidos com esse EPI. Muito bom. Como vocês podem ver, eu estou dentro da bexiga, o aparelho já, a fibra já apareceu lá dentro. Essa marca azul, ela tem que ficar sempre na visão do cirurgião, tá? Então, aqui é uma marca azul. E aqui eu tenho um dispositivo na ponta, na minha mão, que vai facilitar esse movimento de rotação, tá? Essa marcação vermelha indica a área do aparelho em que vai sair o disparo. E aqui azul é mais um direcional. Certo aí, Diego? Certinho, certinho. Vamos ativar aqui. Vamos lá. O aparelho? Pronto. O aparelho pronto. Bom, pessoal, então aqui eu vou mostrar para vocês o cuidado que a gente tem que ter com os meatos. Os meatos são os orifícios do ureté, tá aqui, a gente consegue ver aqui à direita na tela, o meato esquerdo. Esse pequeno orifício é o meato do ureté, que traz a urina do rim esquerdo. E aqui a gente vai ver também, mostrar para vocês o meato aqui. Esse pequeno orifício, também aqui. Esse pequeno orifício aqui do meato do rim direito. Bom, a gente tem que ter muito cuidado para não lesar essa região. Problema não. Bom, pessoal, então a gente vai começar o procedimento aqui. O primeiro passo foi identificar essa estrutura, como eu já falei para vocês no começo do vídeo, que é o vero montano. Então aqui eu vou introduzir um pouco a fibra de laser, tá? Aqui no azul. E a gente vai fazer uma marcação em formato de meia lua. Diego, você pode ir falando aí para o pessoal que está nos assistindo o que está acontecendo. Essa marcação não é uma marcação obrigatória, né? Deixa eu abrir um pouquinho aqui. Não é uma marcação obrigatória, mas te ajuda aí eventualmente em próstatas maiores, você não se perder e acabar avançando em direção ao esfínter, né? Então a gente gosta, pode marcar do outro lado também. A gente gosta de fazer essa marcação para ter uma referência anatômica mais segura, né? Acho que acabou o sura aqui ou não? É, vamos sura para a gente. Bom, vamos lá, Diego, eu vou começar aqui. Então a gente vai começar a vaporização. Isso. Vamos fazer uma calha aqui, correto? Exatamente. Percebam que o equipamento vai vaporizando o tecido da próstata e vai formando essas pequenas bolhas aqui, né? Sem a necessidade de encostar no tecido propriamente dito. A gente vai fazendo esses movimentos aqui semilunares, vaporizando o tecido. Bom, então aqui chegamos ao final do procedimento. Vocês percebem que realmente o tamanho da loja prostática, a visão, a gente está aqui praticamente do vero montando, que eu mostrei no início. Aqui o esfínter para trás da nossa câmera. E dessa posição a gente praticamente consegue ver a bexiga lá na frente. Então aqui entrando, ó, o resultado final aqui, uma ampla cavidade prostática, com uma grande remoção de tecido prostático. A gente faz esse acabamento aqui usando a coagulação, né? Para não deixar, para minimizar aqui o risco de um sangramento no pós-operatório. Mas, basicamente, aqui a gente não está mais usando a vaporização do tecido prostático. Então aqui eu estou retirando o equipamento. Saindo na uretra do paciente. Grande jato. Ó, muito bom. Jato. E agora a gente vai fazer a sondagem da bexiga. Aqui, ó. Essa sonda em particular a gente vai usar uma sonda chamada sonda prostática, né? Deixa eu mostrar o detalhe lá para isso. É, só o detalhe que tem uma... Mostra para a gente lá o detalhe. Sandra, segura aqui. Ela tem esse detalhe aqui, ó, da pontinha. Ela tem esse ângulo, né? Isso. Então, não sei se vocês perceberam, mas no fim da cirurgia, como a gente vai muito profundo perto da cápsula, fica aquele degrau grande ali no colo vesical e uma sonda normal, né? A sonda de fôlei comum, ela bateria ali, poderia causar algum trauma, eventualmente até um falso trajeto ali posterior na bexiga, né? Então, essa sondinha prostática a gente recomenda, principalmente em casos assim, né? Porque ela vem no colo vesical e entra de maneira mais anatômica ali na bexiga. E ela também tem uma irrigação bem melhor, né? O canal de irrigação dela é mais calibroso, promove uma irrigação bem melhor também. Vamos lá. Sonda introduzida com tranquilidade. Urina clara aqui saindo. A gente vai mostrar para vocês aqui no final um vídeo do aspecto da cor da irrigação. Esse aqui é o aspecto da irrigação. Vamos colocar aqui, ó, a mangueira. Essa aqui é a cor da irrigação, praticamente da cor da mangueira. E a urina vai passar a ser coletada aqui nessa bolsa nas próximas horas, até a alta do paciente. Beleza? Obrigado. Obrigado. Parabéns, hein? Obrigado. Parabéns a todo mundo. Obrigado. Obrigado, Felipe. Vou te mandar um. Obrigado. Tchau.